a todos. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, cumprimentar a imprensa, servidores da casa, internautas e toda a população que nos assiste. Em nome de Deus, declaro aberta a 36ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa da Legislatura 2017-2020, na data de 12 de 11 de 2019. Convido a todos para que de pé possamos ouvir o hino nacional. O Hino Nacional 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto